Peço que todos os atletas, irmão o prazo direito, repitam comigo. Prometo, durante os jogos internos do Colégio Municipal 3 de Agosto, competir com lealdade e fraternidade, respeitando meu adversário, obedecendo as regras de cada modalidade desportiva, visando a formação integral do exercício da cidadania. Uma boa noite e bons jogos internos.